Olha aí pessoal aí ó, seu Eymar aqui ó, trouxe coisa boa pra feira hoje, e aí seu Eymar, show de bola? Não, ele é manso, pra gente ele é manso. Quanto é que a gente leva esse bichão aí? 4,500. 4,500, olha aí que beleza. Não, ele é manso. É manso? Show de bola aí ó, 4,500, coçar o bolso. E aí sertanejo, vai coçar o bolso? Aí, tá até manso de corda já ó. Vamos botar de corda nele, uns 3 horas da tarde. Olha aí, olha aí. Depois de Rafael Arruda. Que maravilha hein. Cuidado aí sertanejo, cuidado aí sertanejo. 4,500 aí pessoal, coisa boa aí na feira do gato de São Benedito no Ceará. Olha aí pessoal, tá chegando mais coisa boa aí na feira do gato de São Benedito, olha aí. Que maravilha hein. Olha aí pessoal, seu Manoel vindo aí diretamente do Graça, olha só, município do Graça, trazendo coisa boa aqui, a feira do gato de São Benedito, olha aí, sábado frio. E olha o gadão chegando aí ó, chegando lá do quentinho, lá do sertão hein, que maravilha. Agora tá aí ó, coisa boa chegando aí, olha só, desfilando aí na passarela. Olha a vaquinha aí ó. Acabou, a bezerra. Eita. Mais ali hein. É, mano, salve aí. Maravilha, olha a vaquinha ó. Acabou de chegar aí lá do Graça hein. Que beleza hein. Maravilha. Tá bonito hein. Maravilha. Legenda por Sônia Ruberti